Esta cooperativa de médicos de Curitiba gera 180 mil boletos de cobrança por mês. Nos últimos dois anos, foram registrados 15 casos de adulteração de dados, três deles só em 2015. O golpe acontece quando a vítima recebe um boleto em casa ou por e-mail. Com o código de barras e a numeração trocados, o dinheiro que o cliente pensa pagar a fatura, na verdade, é depositado na conta de um terceiro. Sempre prefiram e optem pelo débito automático. Essa opção é a mais segura e evita pagamento de juros, multas, interrupção de serviços e tudo mais. Isso para qualquer modalidade. A Delegacia de Estelionato e Desvio de Cargas prendeu dois hackers que atuavam desde janeiro na capital. O esquema criminoso envolvia o pagamento de faturas de energia elétrica em atraso e movimentou cerca de um milhão de reais. Fazia um contato telefônico com as vítimas, um contato simulado forjando-se um funcionário dizendo que precisava fazer uma atualização no sistema operacional. Nesse momento, eles tinham acesso aos códigos de segurança e as senhas dessas pessoas e, naquele mesmo momento, com posse desses dados, eles já faziam desfalque financeiro em favor de outras empresas pagando a sua conta de energia.